Música 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 Ô louco Salve galera, João na área começando mais um vídeo pra vocês Na loucura do nada Mano, tava trampando aqui Vi que as ruas começaram a fechar E véi, o bagulho começou a ficar louco Me desesperei, fui Parei o carro Estacionei meu carro em qualquer lugar E vim ver o que que era Mano, vocês não sabem o que que era, na loucura Os caras fecham a rua aqui Pro encontro de Lore Riders Os carros antigos Mano, aqui ó, rua fechadona Policial ali Mano, tô trabalhando, o bagulho é te chamando E olha só, velho Na loucura Então, mano Fica aí, vídeo do nada Insano, vou tentar trazer alguma coisa Pra vocês aí, tá ligado, né Não, não vai Galera Se liga nisso Os caras fecham a rua, mano O bagulho, olha aqui Eu acho que eu cheguei, foi tarde A rua lá, ó Lá tá fechado Pra cá tá fechado também Mano, pegaram a avenida toda aqui E o bagulho tá representando, velho Olha só, velho Pintura do bagulho Ok Tchau Tchau. Bom, galera, como eu falei pra vocês, mano, eles fecharam a rua inteira aqui, a avenida toda, é uma avenida muito grande. É, cara, eu esqueci o nome dessa, não sei se é a Valência, agora eu esqueci o nome dessa avenida. E, meu, tá, eles fecharam pra... Tem uma galera que sabe que eu acho que tem bastante carro, mas como é uma avenida muito grande, tá todo mundo espalhado. Então, ó, vai até lá embaixo naquele sinal, e vai, ó, tem o sinal verde lá, ó. E atrás aí tem mais um sinal, daí vai, ainda tá tendo, mó galera, velho. Eles fecharam tudo pra esse encontro, e a cidade, hoje eu tava vendo, puta, mó movimentação, mó galera andando aí, nos jets. Portanto, eu postei em vários stories hoje, no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, mano. É, no meu Instagram, mostrando os carros dando rolê, mano, os carros já com a suspensão pra cima, os caras, mano, os carros, um monte de carros diferentes. E, velho, tá, 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 tá fritando aí, ó. O balão como tá. Olha esses carros, ó, tá brilhando, filho. Ei, sei, 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 hai, por, por, por um Brasil. Ei, e aí, cara, e a galera? Ah, cara. É a noite, eu carioca, rico patrão. Ei, tamo junto, moleque. E aí, professor. Ah, moleque. Tchac, tchac, tchac. 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 Valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. É loucura, porra. Aí vai continuando assim, o rolê. Mano, não conheço. Nem nunca vi. Então, guys. O bagulho é louco, mano. Do nada ali. Passei gravando. A galera deu aquele salve. Deu aquele salve, já. Trocamos aquela ideia. O cara, do jeito que conhece o Brasil. Mano, pra mim é um brasileiro que faz muito igual. Sem sotaque algum. Olha o tamanho da barca. Olha. Balão bolado. O que é o tamanho da barca, o Alexandre? Os caras já estão pegando o rolê. Ai, vamos, mano. Tchac, tchac. 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 Onde já é esse vai? E os homens acabaram com o rolê, já estão tirando todo mundo, olha isso! Ai, toma! Os homens acabaram com o rolê, velho! Ah... A roda! É, galerinha, cheguei bem no final do bagulho, já está todo mundo indo embora, colocando alguns carros em cima do caminhão, e é isso, mano! Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, tem muita gente já vazando, já... Mano, nem sabia desse bagulho, foi muita cagada, cagada mesmo! E acho que deu para gravar um pouquinho para vocês, fiz um vídeo da hora! E... Ah, fica aí mano, olha o restinho aí, olha! Vamos ver, olha, já tem um vídeo no caminhão vazando, olha! Mano, acho que foi um rolê insano, porque eles fecharam as ruas, eles deviam estar aqui fazendo as manobras, pulando com o carro, chegando no triple-way, fazendo de tudo com esses carros, mano! Ah, mas tá bom! O importante deu para pegar um pouquinho aí no rolê... E aí galera, olha, está vazando! Ai! Está bomba aí! Pois é, galera, é nóis! Um azar! Valeu! Vamos ver se pega alguma coisinha aí, né? Falou!